Salve, salve, nação Tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bora Leão e a gente vai trazer pra vocês as últimas notícias que envolvem o nosso Fortaleza Esporte Clube, tá? Já peço que você deixe seu like, seu curtir, seu joinha pra fortalecer aqui o nosso trabalho. Não esquece de compartilhar esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, porque tem muita informação sobre Copa do Nordeste, comentaristas e SPM rasgando elogios ao Tricolor de Aço. Também vamos trazer alguns dados de público desde 2014. A gente tá vendo um zoom, zoom, zoom aí da torcida canalense que não aceita, mas enquanto eles jogam palavras, a gente vai trazer aqui os dados, números que confirmam que o Fortaleza tem a maior torcida do estado, tá? E também vamos trazer o cronograma pra final da Copa do Nordeste, Fortaleza que viaja no sábado à tarde para Maceió pra fazer a última partida da Copa do Nordeste no domingo, né? E também vamos falar um pouquinho sobre arbitragem, porque tá tudo definido, tá galera? Então, a gente vai trazer tudo isso e muito mais a partir de agora. Já peço que você deixe teu like, compartilha nos grupos, como eu disse, né? Então, ajuda aí a gente, tá? Vou chamar a vinheta, é o tempo, tu vai deixando teu like. Bora! Copa do Nordeste, confira a arbitragem para o duelo decisivo entre CRB e Fortaleza. Alagoanos e Cearense ficarão frente a frente no domingo pelo jogo da volta no torneio regional. Tá a partir de 16 horas e 30 minutos lá no estádio Rei Pelé em Maceió. A matéria aqui lá do Esportes, o povo onde traz todos os detalhes. O árbitro Hermerson Ricardo de Almeida Andrade, da Federação Baiana de Futebol, irá apitar o jogo entre CRB e Fortaleza, válido pelo duelo da final. É, aqui ele traz todo o prognóstico da partida passada, tá? E diz, Hermerson terá como auxiliares Alessandro Álvaro Rocha e Daniela Coutinho, ambos da Federação Baiana de Futebol. O quarto árbitro será Hermerson Souza. E também teremos Pablo Ramon Gonçalves, que pertence ao quadro FIFA, ficará lá nas cabines do VAR. Aqui a gente traz a escala completa, tá? Árbitro principal Hermerson Ricardo, assistente 1 Alessandro Álvaro, assistente 2 Daniela Coutinho, quarto árbitro Hermerson Souza e o VAR Pablo Ramon, tá? E tem uma lista de AVAD, VAR, de observador, de inspetor, enfim, muita gente dentro lá das cabines que ainda não erram, né? Como é que pode tanta gente ir vendo as imagens e mesmo assim, às vezes, errarem, né? Mas tá aí pra vocês toda a arbitragem que a gente vai ter no domingo, né? Falando um pouquinho da arbitragem da quarta-feira, achei que era um árbitro que ficou muito nervoso, que ficou na frente da bola, que trocou muitas faltas, enfim. A gente teve esse probleminha na arbitragem, mas não foi o foco. Ainda bem que a bola rolou muito tranquila, foi um jogo tranquilo pro Fortaleza e ele não conseguiu chamar tanta atenção assim, tá? Mas, ó, falando um pouco em Copa do Nordeste, a gente teve um comentário muito legal do Elton Serra, tá? O Elton Serra, que já participou aqui das lives do BL, já trouxe toda a sua visão, né? Como no futebol do Nordeste, ele que faz parte lá do Linha de Passe e com isso ele estava na Arena Castelão, né? Então, ele vai falar um pouquinho sobre a virada de chave do Fortaleza na temporada e a gente vai trazer aqui pra vocês. Vamos ver o que o Elton falou aqui lá no programa dele, tá? Bora lá. A questão, né, William, do Vivo de encontrar essa equipe e dos jogadores entenderem as leituras deles, né? Durante as entrevistas, é importante lembrar e eu acho que isso tem um impacto muito grande, isso não pode ser deixado de lado. O Fortaleza viveu uma situação na Copa do Nordeste de, depois do jogo contra o Sport, na primeira fase, aquele atentado que aconteceu, né, saindo da Arena Pernambuco em direção ao aeroporto, isso impactou muito no desempenho do Fortaleza durante boa parte dessa temporada. O time caiu de rendimento ao ponto de terminar com oito pontos na primeira fase, por isso, inclusive, vai decidir fora de casa, né, a Copa do Nordeste. Teve que passar por isso, inclusive, contra o Sport na própria semifinal. Foi um time que não conseguiu, né, fazer aí uma pontuação necessária para decidir em casa e tem muito a ver com o que aconteceu. Tanto que o Thiago Galhardo pediu para sair, né, acabou sendo negociado com o Goiás. Isso aconteceu com o Escobar também, que foi um dos maiores atingidos, né, naquela tragédia que aconteceu em Pernambuco. Não está mais o Cardona, né, que é um jogador que hoje é opção. Então, a gente percebeu que durante boa parte dessa temporada o Fortaleza sentiu demais aquilo que aconteceu e recuperou, voltou os trilhos. Vamos ver se vai dar continuidade e acho que vai dar, porque fez boas contratações, pensando, né, na temporada. Felipe Jonathan, que não pôde jogar, é uma opção ao Bruno Pacheco. No meio campo, Emmanuel Martínez, que será titular dessa equipe, certamente ao lado do Zé Welleson. Ele foi contratado para ser o substituto do Caio Alexandre. A chegada do Breno Lopes é uma opção também ao Moisés, que é um jogador de muita força física e vai precisar descansar em algum momento. E a volta do Renato Kaiser, né, com a saída do Thiago Galhardo, é uma opção também ao Lucero. Então, é um elenco que se adequou ao que aconteceu nesse período da temporada e tende a ser um time forte ainda em 2024. Então, é para vocês a opinião do Elton, né, que é nordestino, ele é baiano e sabe muito do futebol, do nosso futebol local, da nossa região, né. Eu gosto muito da opinião do Elton, porque ele traz toda essa questão cultural, né. Então, ele foi um cara que foi perfeito na toda frase, todo comentário que ele fez. Só para complementar um pouco o Elton, né, o Tite também deu uma volta por cima, ele que precisou fazer uma cirurgia, é o titular da posição, para o Voivoda, né, você pode achar que não, mas o Tite é sim o titular. E também tivemos o Moisés, né, que recuperou seu futebol também dentro da Copa do Nordeste, é o atual artilheiro e o líder de chances criadas de gols dentro da competição. E aí a gente abre margem para muita coisa, né, vai ser uma história para se contar para o resto da vida, todo o enredo desse capítulo que passou o Fortaleza dentro da competição, né. Então, o Elton traz uma perspectiva muito boa sobre isso, sobre todo esse chamado, sobre tudo isso que aconteceu com o Fortaleza e o que pode vir a acontecer com um possível título, tá. E vou trazer para vocês agora, tá. Estou vendo um zoom, zoom, zoom aí de torcedores do Ceará falando, ah, não sei o quê, não ousem comparar a torcida do Fortaleza com a do Ceará, porque a Ceará é auto estádio, tem mais público. E aí eu decidi trazer para vocês um tweet muito legal, lá do Fábio Farias, ele que faz um trabalho espetacular, trazendo todas as métricas de torcida, e aí eu achei bem interessante e resolvi trazer aqui para vocês, tá. Deixa eu colocar aqui na tela, tá aí, ó. Desde 2014, Fortaleza e Ceará disputaram 559 partidas com a torcida, sendo 273 do Fortaleza e 286 do Ceará. Nesse período, mesmo com 13 partidas a menos que o rival, o Fortaleza levou mais de um milhão de torcedores a mais. Tá aí todo o prognóstico de 2014 a 2024, tá. Tá aí público pagante 6 milhões, do Ceará 5 milhões, uns quebrados. Tem a renda, enfim, a média de pagantes, né, 22.700 pelo lado do Fortaleza, média de pagantes do lado do Ceará 18.126, e tem renda bruta, tem o comparecimento de sócio, enfim. Enquanto eles do outro lado lá dizem, fica nas palavras, a torcida do Fortaleza, como o Fábio, um grande historiador, um grande cara que gosta de dados, traz números concretos, não achismos, não outra coisa do tipo, tá. Então, desde 2014 até hoje, o Fortaleza colocou mais de um milhão de torcedores comparado ao Ceará, né. Mas os caras gostam de aparecer, gostam disso e daquilo, né. Mas, enfim, a gente vai trazendo aqui todos esses dados pra vocês, tá. E outra coisa pra gente ir finalizando esse vídeo, tá. O Fortaleza divulgou o cronograma da logística até Maceió, tá. No sábado, dia 8, né, o treino vai ser pela manhã, o treino dia pronto, né, aquele pra ajustar as últimas coisas do Voivoda junto com o elenco. E em voo fretado, a delegação tricolor embarca para Maceió no período da tarde, tá. No domingo, claro, às 16h30 tem o jogo. E na segunda-feira, em voo fretado, a delegação desembarca em Fortaleza na madrugada. Então, acabou o jogo. Se Deus quiser, vão trazer a taça. E com isso, já desembarca na madrugada de segunda-feira. Logo depois que acabar o jogo, né, praticamente. Então, tá aí pra vocês as informações do nosso tricolor de aço. Peço que você deixe o seu like, o seu curtir, o seu joinha e fortalece aqui o nosso trabalho. Valeu, galera. Bom almoço a todos e bora, Leão. Tamo junto.